Aqui meu povo, Ney Vital do Cordel Urbano, voltando para as origens, com agora meu novo ídolo, né? Acabei de conhecer, Jodemar Senna. Pode falar, seu Jodemar. Então aqui só uma parte do cangaço, que eu fiz uma série só de cangaço. Esse aqui, esses dois, porque os outros já foram. Esse aqui foi um livro, foi para um livro sobre impactos climáticos. Esse aqui, esse desenho, esses aqui, são parte do livro, esse ali também do livro, aquele outro menor lá do livro. A feira. A feira, esse aí também fez parte do livro. Parece o terreiro. Esse aqui já é uma releitura que eu fiz do, assim, relendo Samico, sabe? Silvan Samico, sim. Então eu fiz uma releitura de Samico, né? Essa aqui já é um trabalho aqui em serigrafia. O desenho são em bico de pena, né? Mas aqui é em serigrafia. Que é uma reprodução. Essa aqui já é aquela do trabalho... Que é a Vaza Baís? Não, essa é a Beira de São Francisco. Essas bandas aí, isso aí já é um... É, então, o paraíso é essa aí, ó. Essa aí é o Samico. Aquela que o senhor fez agora também é na pegada de Samico, né? É, Samico, é. Ali é, eu gosto muito do trabalho de Samico, assim. Ela não gosta de copiar a história dele agora. Pegar elementos que remetam ao trabalho dele, né? Não assim que seja totalmente... Cara, que coisa mais linda essa sala, meu irmão. Aqui, olha. Você conhece? A roda, parece o rádio da vó. Você sabia que Gil é cortador? Cortador? Gil Demar é artista, é poeta. Sim. Tô sabendo, por isso que eu tô aqui. Viu? Aqui, ó. Ele já declamou pra vocês? Não. Ó, esse aqui já é um desenho do livro. Que a gente tá vendendo. Esse é do livro. Uhum. Esse é do livro. A valorização das... Tudo à venda. Tudo à venda. Tudo à venda. Aqui, esse aqui é o... Também, esse aqui fez parte do livro, esse aqui não. Esse aqui já é outro desenho. Esses são originais? Não, esses aqui são cópias. São cópias originais. Agora, aqui são cópias em originais. São originais em serigrafia. Conselheiro. Como esse aqui é serigrafia também. Esse aqui é a caminhada. É a caminhada do conselheiro. E aqui você vê também elementos da caminhada de um conselheiro de lá, ó. São umas faixinhas, né? São umas tirinhas. A gente faz um pacote bem legal pra você. Eba! Ó. Uma banha de epífano. Deixa eu pegar aqui pra mostrar ela. Olha as outras coisas. Muito linda, Sr. Judemar. Isso aqui são tudo serigrafia. Serigrafia também, isso aqui. São serigrafias originais, hein? Essa aqui não. Essa aqui já é cópia. Que é a impressão. Serigrafia. Essa aqui já é cópia. E onde que é essa igreja? Essa igreja aqui é lá em Afrânio, em Pernambuco. Isso aqui é um desenho mais... Olha aí, quanto custa uma obra? Essa obra cópia? Essa cópia aqui tá de 30. De 30, essa de colorida é 40. Essas outras tudo de 30. Agora tudo papel encorpado mesmo, sabe? Pra desenho. E aí pode encontrar aqui no ateliê mesmo, em Uauá, né? Tá aqui em casa mesmo. Ou então pela internet, enfim. Pela internet lá no Instagram, é Gildemar Sena. Sim, é. Pode crer. Aí, amor. Aí, amor. Aqui eu vim visitar o artista Gildemar, que o povo lá em... O povo que me encontra de Uauá em São Paulo e fala que eu não conheço nada de Uauá. Exatamente, eu não conheço. Agora eu tô começando. Graças ao grande mestre. A cena aqui do cangaço, esse, né? Uhum. Esse aqui foi parte do desenho do cangaço. Que eu fiz da série só cangaço. Coisa linda essa de Uauá, mano. É, são quantos anos de trabalho? Rapaz, é, que eu comecei a desenhar moleque, é de torno de 50 anos de trabalho. 50 anos que eu comecei moleque, né? Mas acho que tem uns 55, por aí, porque eu tenho que ter começado a desenhar com 10 anos de idade, fazendo uns desenhozinhos, com aqueles cadernos de desenho escolar, né? Sim, sim. Aí depois fui buscando mais outras técnicas de desenho. Você já pode colocar no Instagram, lá e te marcar depois? Lá na nossa, na nossa, na nossa fusão cultural. Aqui é a ararinha azul de lá de Curaçao. Ararinha azul que tem fusão. Curaçao, a prefeitura, a prefeitura da região. Aí, ó. Nossa, você fez a cabaça, né? É uma cabaça que um trabalhador rural esqueceu lá no meio do marco. Cresceu a árvore. E aí, quando deu uma chuva, cresceu algumas, germinou algumas coisas. Isso aqui, quando a gente vai trabalhar na roça, antigamente a gente levava a cabaça com água. Aí, ó. A tampa da bebê, né? Pra beber. Então é isso aí. Com a marmitinha, com a marmitinha de coscoise. Esse é um desenho que você gosta muito, assim. É um desenho, né? O vaqueiro. Coisa linda.